Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe a todos de maneira abundante, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a todos, aliás, não sou eu, o Espírito Santo em mim quer que todos sejam abençoados. Essa é a nossa função, a função dos servos de Deus, a função daqueles que procuram levar para as pessoas aquilo que receberam de Deus. E o que Deus me deu, ou o que Deus nos tem dado, nós queremos passar para vocês. E quando nós mostramos a família, quando nós fazemos um live com a família, nós estamos, nada mais, nada menos, querendo transmitir para as pessoas aquilo que Deus nos deu. E é o que o apóstolo Paulo falou, o que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei, é o que também vos entreguei, é o que nós estamos querendo passar para vocês. Agora, há aqueles que creem, que gostam, que dão graças a Deus, e há aqueles que odeiam, aqueles que criticam, que censuram, porque, coitados, eles ainda não tiveram essa revelação. Não sei se vão ter, porque Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Mas uma coisa é certa, nós estamos aqui para semear aquilo que Deus tem nos dado, graças a Deus. Estamos aqui, a dona Esther, como você sabe, a nossa costela. Vem cá aqui, Esther, aparece aqui, não é Esther? Bom dia! E como vocês veem, é um privilégio, né, que Deus tem nos revelado, tem nos dado, nós só ficamos tristes com aqueles que ainda não receberam. Então, nós estamos aqui todos os dias falando a respeito da fé, desse encontro com Deus que é verdadeiro, que é edificante. Graças a Deus, graças a Deus. Olha só, Cristiano também está aqui e nós estamos falando justamente a respeito de Jeremias. O profeta Jeremias, como todos os profetas, Cristiano, foram sofridos, angustiados. Eles foram gemidos, eles gemeram, porque eram profetas, porque falavam as verdades de Deus. E em dado momento, o profeta Jeremias falou com respeito a Jerusalém e a Judá. Você sabe que Judá era menina dos olhos de Deus, porque de Judá viria o nosso Senhor Jesus Cristo. De Jerusalém, especialmente. Então, o que que fala Jeremias? Como Judá havia se desconvertido, se corrompido, caído na idolatria, e Jerusalém, que fica em Judá, Jerusalém que era a capital de Judá, também havia seguido as prostituições cultuais, quer dizer, as idolatrias em todas as suas formas, em todas as suas formas, na plenitude das suas formas. E Jeremias? Jeremias foi levantado por Deus para falar a verdade. E ele pregava, ele falava, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, vocês estão se voltando contra o próprio Deus, mas ninguém queria dar a mínima para ele. É exatamente o que nós vivemos hoje. As pessoas não estão nem aí para a palavra de Deus, nem aí para o que Jesus fez no Calvário, as pessoas não estão dando a mínima. Porém, agora, nesse momento, por causa da coronavírus, está todo mundo de joelhos, aliás, de quatro, nem de joelhos, mas de quatro. Jeremias, por conta dessa situação de Judá e Jerusalém, em especial, ele chegou ao ponto, olha só o que ele fala, isso aí ficou muito marcante para mim. Ele diz assim, angustiado, Jeremias disse assim, olha, por que que eu nasci? Maldito o dia em que minha mãe me deu a luz, maldito aquele que chegou para o meu pai e disse, olha, nasceu um filho, maldito o dia que eu fui gerado, maldito, maldito, maldito. Ele estava realmente revoltado e preferindo a morte do que estar ali sendo servo de Deus. Por quê? Ele mostrava a angústia dele, porque ele falava a palavra de Deus, ele admoestava o povo, exortava o povo, mas ninguém dava a mínima para ele. Nós estamos tentando fazer isso, levar para as pessoas aquilo que Deus nos deu, para que elas venham despertar, para que elas venham se voltar para Deus. Porque Jeremias gemeu, porque ele pregava e as pessoas não atendiam a sua mensagem, que era a mensagem de Deus. É, e até hoje você às vezes, você até gosta, né? Mas a questão não é gostar, não adianta você gostar, né? Porque tinha muita gente que, coitadinho do Jeremias, né? Poxa, olha só, ele foi preso, bateram nele. Mas não adianta você ter peninha ou gostar. Você tem que entender que a mensagem é para você. Você tem que captar a mensagem. Você tem que viver essa mensagem. E qual é a mensagem que Jeremias estava dando? Olha, vocês têm que se voltar para Deus. Se vocês não se voltarem para Deus, acabou. E realmente aconteceu, né? Porque Jeremias pregou, pregou, pregou. Ninguém quis ouvir, o rei inclusive. E a Babilônia veio e tomou posse de toda a Judá. E aí, quer dizer, acabou, né? Como a gente está hoje? A gente está aí numa situação que é como se a Babilônia tivesse entrado, né? Porque todo mundo, ninguém pode ir na igreja, ninguém pode fazer muita coisa, sair. E o que você está fazendo nesse momento? Porque nesse momento, pai, nesse momento que a Babilônia levou os cativos, levou o Daniel. É. E Daniel foi para lá. E lá, ele continuou sendo, quer dizer, ele continuou sendo um homem de Deus, mesmo em cativeiro. E ele foi tão testemunha de Deus, que ele, através da vida dele, glorificou a Deus um lugar que ninguém cria em Deus. Pois é. Mas, Cristiane, ele, Deus falou para, olha só, antes da Babilônia, os Babilônicos entrarem lá em Judá e destruírem em Judá e também em Jerusalém, a cidade amada de Deus. Deus falou assim, olha, presta atenção, através de Jeremias, falou para todo o povo, presta atenção. Eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte. A vida e a morte. A vida para aqueles que seguirem, que se renderem à Babilônia. Porque eu que estou mandando à Babilônia aí. Foi eu que mandei Nabucodonosor aí. E até chega um ponto que Deus fala que Nabucodonosor foi o servo dele. É, ele usou ele. Ela fala, então, a vida, se vocês se renderem, se vocês se renderem e irem para a Babilônia, vocês vão ter vida. Vocês vão ter vida. Agora, se vocês não se renderem, vocês vão ser mortos. Então, a vida e a morte estão diante de vocês. Escolha. E é isso que Deus faz. Às vezes, a pessoa pensa, Cristiane, que nós temos o nosso destino traçado. Já está traçado o nosso destino. Não tem nada de destino traçado. Tem o seguinte. Você faz as suas escolhas todo santo dia. Todo santo dia você tem que escolher alguma coisa. O que vai comer, o que vai vestir, etc, etc, etc. Sobretudo, tem a escolha da vida e a escolha da morte. Qual é a escolha da vida? Ninguém, obviamente, vai escolher a morte. Ah, eu quero morrer. Nada disso. Mas, quando a pessoa resiste à palavra de Deus, resiste a ouvi-la e praticá-la, obedecê-la, então, essa pessoa automaticamente está escolhendo a morte. Já está escrito isso. Já está escrito. Se você ouvir e praticar a palavra de Deus, minha amiga e meu amigo, você pode ter certeza que você vai arrebentar, como nós costumamos falar. Agora, se você ouvir e gostar, como você estava falando, você gosta, você aplaude, mas você não obedece, então, minha amiga e meu amigo, você vai se arrebentar. Não tem... Essa é a profecia. Isso é profético. Quem crê e obedece, vai ter vida, vai arrebentar. Quem não crê ou diz que crê e não obedece, vai se arrebentar. Então, nessa situação toda, nesse caos que estamos vivendo no mundo inteiro, quem é de Deus, permanece firme. Firme como a rocha. Pegou o trigo. Está parecendo mais do que nunca. Porque antes, a parábola fala que os servos chegaram para o senhor da ceifa e falou, olha, tem lá joio. Tem joio e o que o senhor quer que a gente faça? Não, não, não tira agora, não. Não tira agora, não, porque senão pode prejudicar o trigo. Mas vai chegar um momento que vai ficar tão claro, tão destacado o trigo, que aí nós vamos pegar o joio e lançar no fogo. E a gente está chegando nessa época, pai. A gente está agora mostrando... Você está aí longe da igreja, vamos dizer assim, e você está vendo a sua situação espiritual. Quem é você diante de Deus? Você tem sido esse trigo. Você tem vivido a sua fé que você pregava quando você estava na igreja. Porque muitas pessoas, na igreja, é ótimo, é bom ser cristão. Agora, e quando as coisas estão ruins? E quando você está aí no meio de um monte de gente, em casa, que é contra a fé. E você tem que ser da fé. E você tem que perdoar. E você tem que elevar. Tem que sacrificar. Sacrificar. Aí que você mostra se você é cristão de verdade. É verdade. E essa pandemia, ela está mostrando, ela está revelando. Olha só quem a gente é. Quem é quem? E você. Né? A pandemia que está acontecendo está separando o joio do trigo. Quem é joio, obviamente, está se derretendo. Mas quem é trigo está firme e forte. Está mais forte do que antes. Muito mais. Porque está vendo os sinais. Será que a gente está fazendo mais do que antes? Se antes a gente sacrificava, agora a gente sacrifica mais. Se antes a gente falava da palavra de Deus, agora a gente quer falar mais. Mais. Você não enfraqueceu a gente como o diabo pensa, né? Como os das trevas pensam que estão fechando as igrejas para acabar com as igrejas. Pelo contrário, está crescendo muito mais a igreja. Porque muita gente está se convertendo. Não dá dica, não dá dica, não. Fica aqui. Não fala nada, não. Muita gente está se convertendo. Não, pode ter gente aí com olho gordo, com olho grande, com inveja. Mas com inveja ou sem inveja, com olho gordo ou sem olho gordo, não importa. Nós vamos arrebentar. Nós vamos arrebentar. Esse é um recado para Satanás e todo o seu inferno. Vocês sabem que nós vamos arrebentar. Porque o Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus invencível nas batalhas, aquele que honra a sua palavra, está conosco. E com todos aqueles, não só conosco, mas com todos aqueles que têm uma fé sólida. Uma fé firmada na sua palavra. Não firmada nas emoções. Não firmada nos sentimentos. Não firmada no coração. No coração. Aliás, falar em Jeremias, ele tem uma hora que ele fala, ah, coração, coração. Você sabe dessa, não é? Já viu isso? Mas ele também fala que o coração não é enganador. É enganador. Pois é. Ah, coração, meu coração. Não, mas ele lamenta o seu coração. Porque o coração era o inimigo número um dele. O inimigo número um era o coração. Porque é o coração que sente, que tem vontade, que está inclinado, etc, etc. Então, ele, Jeremias, gemeu por causa do povo de Israel. Do povo especialmente de Judá e Jerusalém. Por conta da situação em que o povo era um povo de dura serviço. Um povo cabiçudo, cascudo. Como o povo de hoje. É. Como as pessoas de hoje que mesmo vendo os milagres. Está na cara dele o milagre. Poxa, a sua vida mudou. Poxa, você era um viciado. Você era um preso. Você era uma pessoa destruída. Olha só o que aconteceu. O grande Deus que aconteceu. O que é, Esther? Fala aí. A Cris vai falar. Fala aí, Cris. Não sei o que você está falando. As pessoas que vivem no sentimento que só tem canções, né? Não passam espírito. Ah, sim. Bota lá pra ela. Bota aí. Então, fala aí, Cristiane, Esther. Pessoas que não passam espírito só vivem na emoção. Então, só querem cantar. Não vá. Você vê que até as pessoas do mundo também estão cantando. Mas elas... É uma distorção. É só emoção. Pra elas, né? Não é aquilo que agrada a Deus. Que demonstra o sacrifício. Você sabe, mãe. Muita gente, muita gente tá vivendo essa pandemia com música. Então, aí... Ai, deixa eu ouvir umas músicas gospel pra me sentir bem, né? Ai, eu preciso louvar a Deus porque eu tô me sentindo super medo. Você que quer... Vive pelo sentimento. Você que quer ter certeza da sua salvação. Você que quer mudar, sabe? Você quer ser forte, como a gente tá falando aqui. Você quer se tornar frio. Você tem que entender. A palavra de Deus é pra ser obedecida. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você tem que parar de ficar... Ai, é tão linda essa passagem. Ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tão bonito. Vou botar aqui na parede. Parar com isso. E viver isso. Porque se o Senhor é meu pastor, eu tenho que ser ovelha dele. Ou seja, eu tenho que ouvir a voz dele. Eu tenho que ir pra onde ele mandou. Eu tenho que sair da onde eu tô. Ele falou, olha, aquilo ali tá errado. Eu tenho que parar de fazer aquilo. Obedecer. A obediência... A obediência... A palavra de Deus é o maior sacrifício que a gente faz. O maior sacrifício. A coisa mais difícil é seguir a voz de Deus. É obedecê-la. Porque pra gente obedecer a palavra de Deus, a voz de Deus, a gente tem que negar o nosso coração, a nossa vontade. Por exemplo... Todo dia. É, todo dia. Por exemplo, se nós fôssemos, se nós fôssemos desse tipo de fé, se tivéssemos esse tipo de fé, nesse momento, nesse exato momento... Fé e emoção, né? É, fé e emoção. A fé emotiva. Nesse momento, o que a gente faria? A gente se recolheria. Bom, eu não posso trabalhar, não posso ajudar o povo, não posso atender o povo. Férias! Ei! Na Igreja Universal não existe férias. Não existe férias. As nossas férias, os nossos sábados, os nossos sábados... Lá de manhã, lá da noite... O nosso sábado é tirar as ovelhas dos buracos, né? Que caíram nos buracos, não é isso? Mas, poxa, Senhor, não é justo trabalhar no sábado, mas quem vai deixar a sua ovelha... Jesus! Jesus fez isso no sábado. Então, minha amiga e meu amigo, eu não estou dizendo com isso que a gente tem que trabalhar de segunda a segunda, 24 horas por dia. Não é isso. Não estou falando isso. A gente tem um momento de descanso, de lazer, obviamente... Deus é tão maravilhoso. Quando a gente descansa, ele dá um som tão gostoso que dá para o resto do dia. Então, mas a verdade, a bem da verdade é que quando a gente tem esse tipo de relacionamento com Deus, quer dizer, esse relacionamento quer dizer fé. Porque quando você está na fé, você está em relacionamento com Deus, você está em espírito. Quando se está na fé, os pensamentos estão ligados com Deus. Meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Meu Deus, qual é a palavra que o Senhor quer que eu dê? Porque a gente sofrendo, gemendo, padecendo os pensamentos, especialmente à noite, Cristiane. O que acontece? De noite, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro e acorda à noite, de madrugada, vêm aqueles pensamentos. Meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Porque para que eu possa fazer a Tua vontade, eu preciso conhecê-la, no mínimo. Então, o Senhor tem que me revelar o que o Senhor quer. É assim que a gente vive na fé, porque a gente está em espírito. Estar em espírito é estar com a cabeça nas coisas lá do alto, onde o nosso Senhor Jesus vive. Então, amiga e amigo, é assim que você mantém a sua fé viva, atuante, uma fé que traz benefício, uma fé que traz paz, uma fé que traz segurança, uma fé que rebate, que resiste às dúvidas, que resiste aos medos. Jesus, aliás, o apóstolo lá disse, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu posso resistir ao diabo, se o diabo é espírito? É resistir às dúvidas. Todas as dúvidas vêm do diabo. Preste atenção. Qualquer que seja a dúvida vem do diabo. E naquele momento em que vem aquela dúvida, você tem que resistir na sua cabeça. Está amarrado? Eu não aceito isso? Quer dizer, você tem que resistir àquele pensamento de dúvida e se apoiar nos pensamentos da fé, da segurança, da certeza, que são os pensamentos de Deus. Jesus disse, quando vem o diabo, fala, e agora? Você vai pegar coronavírus, vai ter que ir para o CTI, etc, etc. Então, se você é da fé, na mesma hora, no seu pensamento, você diz, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quer dizer, você resiste à dúvida na prática. Você resiste ao diabo na prática. Você vive a fé na prática. Não é só aleluia, 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 porque isso não vai resolver. Eu gosto de louvar a Deus, Cristiane. Mas eu acho que, enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, eu prefiro salvar uma alma do que ficar de joelhos, com as mãos erguidas, louvando Jesus o tempo todo. E a gente não precisa fazer uma ou outra só, porque dá para fazer os dois. Eu fico pensando, pai, eu como mãe, eu como mãe, e se o meu filho chegar para mim e ficar, mãe, você é tão linda, tão maravilhosa, mãe, você é a melhor mãe do mundo. E daí? Eu quero ver o que você me honra. Eu quero ser honrada como mãe. Eu quero que você tenha uma vida que as pessoas falam assim, puxa, que bacana o filho dela, né? Olha só o filho dela, como ele é um homem de Deus. É isso que eu quero. Eu bebeço a sua palavra. Exatamente, Deus pensa assim. Você fica aí, ah, meu Deus, o senhor é tão maravilhoso. Mas e a sua vida? Não me honra. O que você faz no seu dia a dia não me honra. Você não ganha alma para mim. Você não faz nada para me agradar. Você só fala. Falar, até Cafajeste fala isso. Eu amo você. Para a mulher, engana a mulher. Então, assim, Deus quer muito mais. E elas aceitam, né? Acreditam, né? Deus quer muito mais que só louvou. Não é para você não louvar. Não é isso. Mas você tem que ver que é como uma mãe. É. Agora, esse louvor, Cristiane, aqui para nós. Aqui para nós. Tudo bem. Você louva, gosta de louvar. Graças a Deus por isso. Deve continuar louvando. Agora, eu quero ver você louvar na hora que você estiver no deserto. Como é que a pessoa pode louvar no meio das provações, das lutas, das tentações, das tribulações? No deserto. Você pode louvar? Não. As pessoas no meio do deserto são provadas. Se elas são de Deus, elas dizem graças a Deus. Mas se elas não são, elas começam a lamentar, reclamar e praguejar e até duvidar da palavra de Deus. Se elas são de Deus, eu falo assim. Deus proverá. É. Pois é, Cristiane, você está nesse momento aí. É, oito horas, né? Pois é. Mas nós ficamos por aqui. Nós vamos ficando... Agora os horários não vão ficar muito certos, não. Tomar café com ele já é uma live. Já é uma live. Pois é. Pois é. Olha aqui. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Abençoe mesmo. Ele ilumine a sua mente, o seu entendimento. Ele use a sua capacidade de raciocínio para que você conheça, venha conhecê-lo de fato, de verdade. E só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Nós vamos ter aqui, então, a Esté falando. Esté, por favor, pode se despedir também. Deus abençoe vocês, hein? Deus abençoe. Peraí, Esté. Peraí, calminha, calminha. Aí, pronto. Deus abençoe a todos e saiba que ele quer muito isso, te abençoar. E dar uma família como a nossa, né? É, exatamente. É linda ela, né? Olha como ela é linda. Pois é, minha filha. Olha só. Não é para qualquer um, não. Não, não é, não. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Amém.